Depois de 5 anos, eu não posso ir para a culpa mais Eu não posso ir para a culpa mais com o rio de edifício Que é louco que você ganha a eleição dos viados Outra coisa que o governo aqui tem É insistir que nem se tem dinheiro para comprar valeros Não está abrir valeros Para sobrar com São Nicolás Paribreiro, que é um lugar tranquilo para viver Entende, se eu vou colocar Paribreiro Sem vercavel, sem desenvolvimento Bota força para o bairro Pensei que não está roçando o mundo De ser ou não de alta vista Não está vercavel Pisso de casa de Rua e não no norte E a rua tem um balanço ecológico Um balanço de... Para conservar o green E vercavel, não dá por vercavel Mirando que... Sai ali um grupo Alante um grupo Inclusive Grupo Xete Que todos os grupos de acção Nós e Grupo Xete O último Não está sem manifestação grande Mas a manifestação não pariu Mas o que é efetivo E o que é efetivo E o que é efetivo O que ocasiona Criar um impacto Não está do que a BBO Mas não está na BBI Mas o que é o que é? Porque eu quero ir para dia Eu quero ir para a BBO E não estou a DERF Contra a BBO Para ser o Pueblo da Queto